Agora eu sei que eu não quero mais viver no Brasil e eu não quero mais voltar para o Brasil. Sabe gente, últimos três anos eu fiz duas viagens para o Brasil. Uma viagem durou um mês e outra viagem três meses. Eu queria comprar casa, apartamento no Brasil para ficar mais tempo, para, sei lá, para trabalhar no Brasil, para viver no país. Onde eu nasci, mas agora eu sei que o Brasil é um país muito lindo, muito... A nossa terra é muito linda, a minha terra é muito linda. Natureza, oceano, montes, montanhas, florestas, tudo é muito lindo. Mas não é um país para viver. E isso é culpa de povo, porque o povo deixou ignorância entre os brasileiros e essa vontade de ganhar alguma coisa só assim, sem pagar de graça. E eleições no Brasil. Agora, todo mundo acredita que, oh, vamos escolher aquele candidato e tudo vai ser bem, tudo vai mudar. Ele vai mudar. Eu não, eu não. Ele deve mudar. E aquele eu, milhões de eu, ele deve mudar. Eu não. É muito típico para toda essa cidade do Brasil. E triste que agora o nosso mundo tenha milhões de imigrantes, pessoas que gostam da sua terra, mas estão sem poder viver naquele país. E o Brasil é um dos aqueles países, terra muito rica, mas país, governo, sem poder existir. E eu não quero, eu não quero fazer alguma coisa sozinha, tipo, eu vou mudar esse país. Nós devemos esse país. Mas o povo não quer. O povo não quer. O povo só quer ganhar alguma coisa sem pagar e viver, escolher. Agora entende. Agora muita gente entende que devemos acabar com o socialismo. Mas tudo é muito devagar, gente. Tudo é muito devagar. Eu não quero. Eu quero viver na Europa. Eu quero viver nos Estados Unidos ou no Canadá. Porque o povo do Brasil é aquele povo preguiçoso. Isso tudo, gente, é muito triste, eu sei. Mas... Eu tenho pena de nascer no Brasil. Eu queria nascer nos Estados Unidos. Isso é assim, gente. Esse vídeo é bem triste, mas é a realidade da gente. Se nós queremos mudar a nossa realidade, nós devemos, cada um, cada um, deve mudar. Cada um. Eu conheço muita gente inteligente no Brasil. Eu acredito que... Que vai ser mais essa gente. Eu acredito. A esperança nunca morre. É.